Hoje foi um dia de operações na cidade. Uma blitz foi realizada em bom sucesso com o intuito de fiscalizar carretas, que para evitar o pedágio, passavam por um trecho não permitido. Em Nogueira, o objetivo era recolher cavalos soltos nas ruas. Eliel Silveira, comandante da Guarda Municipal, falou sobre esses problemas. À medida que a guarda vai recebendo mais estrutura e mais condições de trabalho, nós vamos executando com mais facilidade e com mais presteza também esse serviço. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo clássico. Nós temos um decreto do município em que veículo de carga que não tem o destino, o centro urbano, não pode trafegar aqui. Eles têm que seguir na 040. Nós temos um problema aqui, por exemplo, do excesso de cavalos soltos, a área de Nogueira, a filha do Cerqueira, e aí é uma parceria com a PRF que nós estamos fazendo agora, nesse momento. O comandante falou ainda sobre a questão de crianças que vendem balas nos terminais. Nós temos tido problemas nos terminais de Correias e de Itaipava, menores vendendo bala, doce, entendeu? Alguns se evadindo da escola para poder, já criando esse vício de fugir da escola para poder ficar, vamos dizer assim, perambulando por esses terminais. Então nós resolvemos montar uma operação, as aulas estão se aproximando. O secretário de Segurança, Hélio Moura, também esteve presente no momento da Blitz e enfatizou a necessidade dessas atuações, que foram realizadas em mais dois outros pontos. O papel da Secretaria Municipal de Segurança Pública é agir na defesa social do município. E essas operações, elas são muito importantes. Nós estamos coibindo qualquer tipo de veículo de carga que adentre a cidade para evitar problemas de mobilidade urbana, para poder não atrapalhar o trânsito que ele siga pela BR-040 e siga o seu destino. Então nós estamos fazendo operações aqui em bom sucesso, faremos na Renacel e faremos mais à frente também lá em Pedro do Rio, para evitar essa fuga de pedágio. As operações foram realizadas pela Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Ronda Escolar. Elias Monte, chefe da PRF, falou sobre a importância do trabalho em equipe. É muito importante essa interação das forças, porque particularmente aqui em Petrópolis a gente vê isso acontecer. Todas as forças de segurança pública atuam com bastante intimidade. Isso vem traduzindo um reflexo muito positivo para a sociedade, onde os resultados das ações são muito mais eficazes. Entre 10 horas da manhã e 1 hora da tarde, em bom sucesso, 21 carretas foram desviadas para que seguissem pela BR-040 e 25 foram multadas. No Arranha-Céu, dois carros de passeio e duas carretas foram multadas. Seis foram desviados. Já em Pedro do Rio, foram seis desvios e não houveram notificações. Beijo.